Oi gente, bora lá para mais um vídeo aqui no meu canal. E dessa vez eu vou mostrar para vocês os meus pintinhos, a idade que eles já estão, aqueles 14 que eu comprei os pintinhos e aqueles 8 que eu comprei os ovos e coloquei para chocar aqui na minha galinha. Então, aqui é Malaurentino do canal Minha Casa Meu Quintal. Se vocês gostarem desse vídeo, clique em gostei, se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber mais conteúdo. Não deixe de clicar em gostei, se vocês gostaram, se de alguma forma esse vídeo foi interessante para vocês, clique em gostei. Se vocês não gostaram, acham que tem alguma coisa que precisa melhorar, comente o que vocês acharam do meu vídeo, tá? E dos meus vídeos, eu sei que vocês que são novos, que são mais antigos, estão sempre assistindo meus vídeos. Eu sei que eu tenho uma boa audiência, então eu conto com a colaboração de vocês nesse sentido. Então, vamos lá para os pintinhos, vamos sair desses gatos, tá? Vem cá, vem! 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 Vem cá, vem! 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 Vamos! Vamos! Aqui, ó, eu estou pondo eles aqui de manhã, eu coloco eles aqui, ó, para o fundão, entendeu? Aqui onde estão as galinhas, no fundão eu coloco eles, olha aqui a paisagem, e depois, agora eu não acompanho mais eles. E depois de manhã eu ponho lá, e a tarde, ó, eles aqui, ó, na minha área, vem direto aqui, vê se tem ração do gato, para eles comerem. Aí depois, vamos! 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 Vamos, boiado, vamos! Vamos! Vamos lá, vamos! Vamos! Opa, esqueci o aberto! Esqueci a porteira do curral aberto, e o gado grande está saindo. Vamos, 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 vamos! Voltando, 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 que eu estou esquecendo a porteira aberta. Oxa! E o gado grande está saindo. Vamos voltar lá, na molecadinha, onde eles estão indo para o cercadinho deles. Vamos, bora lá, vocês, seu grandão. Vamos, esse aqui é o maior de todos, dos 14. Então, olha aqui, ó, como que eles já vieram e já entraram aqui, ó. Aí eu ponho eles para dormir aqui. Está por pouco tempo eles dormindo aqui, porque eu vou desmanchar esse cercado aqui, ó, todo. E vou fazer, já comecei a fazer o galinheiro lá. Então, eu já comecei a ficar umas estacas lá. E quando eu tirar essa tela daqui, é que está chovendo muito esses dias. Então, eu deixo eles dormirem aqui, ó, na casinha. Mas quando parar um pouquinho de chover, aí eu vou tirar a tela e pego essas estacas aqui. E fico lá, para poder colocar eles lá. Que chega de ficar aqui, separado dos grandes. Depois começa a ir para lá, começa a brigar, começa a apanhar. Então, é isso aí, gente. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.